E aí, trocou a ideia, velho. E aí, trocou a ideia. Tá bem, meu querido? Eu não, eu nem respondo, pô. Eu deixo falando sozinho, esse daqui não é o primeiro que faz isso. Tem um cara aí que eu denuncia uma vez por ser ele lá, velho. Esse cara me inferniza até hoje no final. Tamo bem, graças a Deus. Tamo aqui na cidade Zap. Ó, eu me desconfronto, eu tenho um tiro. Marcado. Ó, eu me marco antes de me tirar nada. Cuidado, eu me defete. Quem tem duas motocardas? Ó, robô XR. Cara de Coringa. Aqui também teve um furto aqui de uma XR, aqui da esquerda. Tá com visão, unidade? É a moto aí, é. É nem pro disparo ou ligar pro dono dessa moto aí? É o anel e mastro. Vamo no dispara a moto na casa. Um é o... Cara do futebol. A mastro tá abandonada na hora. A gente continua aqui. Não, é mais, 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 mais esquerda. Mais, 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 mais esquerda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Em cima? É em cima. O que que é? Calma, 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 calma. Levanta a mão, levanta a mão. Solta essa porra. Solta essa porra. Solta essa porra, vai. Solta. Porra, ele tá livre. É o tático, porra. Despeita. Segura ali. Qual for, o apoio U é a barrafa, o destino armado aí tá normal. Posso me informar agora? Troca de tiro daí. Mas tipo, só para informar aí a unidade aí, que é em seu serviço. O cara, eu joguei em cima do cara. Calma, calma, eu acho que troca duro. Charney, no segundo. O que? Sou Charney. Salma. O que é isso?